O número de brasileiros que investiram no Tesouro Direto aumentou 28% no último ano. Segundo analistas financeiros, a aplicação é segura e tem rendimento melhor que o da poupança. A reportagem de Carla Wattier explica como o cidadão pode fazer o dinheiro render investindo no Tesouro Direto. Para ver o dinheiro se multiplicar, Marcelo investe no Tesouro Direto. O funcionário público acabou de fazer um resgate para dar entrada em um imóvel e conta que não pretende parar de investir nessa modalidade. Sempre que eu tiver um dinheiro disponível, eu vou investir no Tesouro Direto porque é bem interessante, o retorno é legal e é uma das opções mais interessantes de investimento, na minha opinião. O Tesouro Direto é um programa de venda de títulos públicos pela internet a pessoas físicas. Foi criado em 2002 para atender pequenos e médios investidores. Na prática, é o governo pegando o dinheiro do cidadão emprestado para financiar a dívida pública e fazer investimentos em educação, saúde e infraestrutura, por exemplo. Em troca, devolve o valor que pegou emprestado com juros. O rendimento pode ser pré-fixado, quando já se sabe a quantia a receber. Ou pós-fixado, corrigido pela Selic, a taxa básica da economia. Ou ainda, uma combinação dos dois. Qualquer investidor, através da internet, cadastrado em uma corretora, consegue comprar os títulos e escolhe os títulos. Outra vantagem é que as taxas de manutenção são muito baixas, então vai ser sempre muito mais barato comprar um título diretamente do que investir em renda fixa, desde que o investidor saiba quais títulos escolher. Outra vantagem é que, com um valor muito pequeno, o investidor consegue fazer o investimento em título direto. A partir de R$ 150,00 hoje em dia, você consegue comprar um título do Tesouro com uma rentabilidade muito maior do que a da poupança, por exemplo. O especialista em finanças também explica por que é um investimento seguro. A segurança dele é garantida pelo governo. Então, se você pegar, por exemplo, o investimento em poupança, a poupança é garantida até R$ 70 mil pelo Fundo Garantidor de Crédito. Os títulos do Tesouro são garantidos em 100% pelo governo, então o risco desse título é o governo dar calote. Como a economia brasileira hoje é muito mais sólida, a gente possui reservas internacionais e o país é visto com bons olhos pelos investidores, o risco é baixíssimo. Segurança, boa rentabilidade com baixo custo. Atrativos que têm despertado cada vez mais o interesse do brasileiro nesse tipo de aplicação. Só em janeiro deste ano, o número de investidores cadastrados no Tesouro Direto passou de R$ 282 mil, um aumento de 28% em comparação ao mesmo período do ano passado. Mas apesar desse crescimento, o número ainda é pequeno em relação a outras modalidades de investimento, como a poupança, que teve um volume financeiro de R$ 422 bilhões contra R$ 7,5 bilhões do Tesouro Direto, segundo dados do Banco Central. Por isso, a estratégia do governo para este ano é divulgar mais o programa e atrair novos investidores. É uma questão de tempo mesmo, as pessoas conhecerem mais o programa e se interessarem mais. O programa faz 10 anos, em 2012, cada vez mais a gente consegue atingir mais pessoas, elas estão se interessando. O Tesouro tem um trabalho costumeiro de participar de feiras de investimento, divulgando o programa. A gente vai reduzir o valor mínimo de entrada no programa, que hoje é R$ 150,00 mais ou menos, 20% de um título vai cair para 10%. R$ 30,00 você vai poder comprar títulos a partir deste ano. Então, essas são formas que a gente está tendo de aumentar ainda mais o interesse das pessoas, democratizar ainda mais o acesso ao título público. Para saber mais sobre o Tesouro Direto, basta acessar o endereço eletrônico que aparece na sua tela.